Eu ia fazer uma última pergunta a respeito do documentário que fizeram agora recentemente, tiveram em São Luís agora recente o pessoal da produtora Canal Azul, que é ligado ao canal Combate esteve em São Luís, filmando o teu documentário acho que já está em grande parte o documentário já filmado acho que eles devem pegar alguma coisa no eixo Rio-São Paulo e eu queria que tu falasse um pouquinho do documentário, como é que foi a tua experiência para falar desse documentário que fala sobre a tua vida Foi muito bom eu fui lá na Baixada fazia tempo que eu não ia lá no interior lá onde eu nasci fui lá, fazia filmagem lá no interior, lá na Baixada fomos em Bequimão fui no povoado onde eu nasci e fomos lá em Bequimão na cidade de Alonso, Bequimão e de lá nós viemos foi bem lá eu cheguei lá com os meus amigos de infância uns que tarracavam comigo já estão tudo velhos já estão tudo de idade já pararam e aquele movimento eles disseram Azul, hoje em dia não não tem ninguém mais aqui para incentivar o tarracar nosso que era bom aqui demais e agora ninguém mais tarraca aqui agora tem os outros já estão no teu tempo estão tudo velhos tudo pararam e tal não tem mais esse negócio aqui não já mudou muitas coisas aqui no interior está diferente mesmo mas eu encontrei uns dois velhos lá ainda tem dois lá que estão de idade Chico, Cacetão, Zé Pizão estive falando com eles conversando, abraçando olha, todo mundo me abraçou lá me cumprimentaram é onde eu nasci lá é onde meu inimigo está enterrado lá onde eu nasci ali minha terra onde eu me criei me insi tudo ali me criei ali tarracando montando em barrigo boi brabo montando em barrigo fazendo boi bocavalo boi de montaria aí tudo isso aí o pessoal filmava eu falei eu vou na filmagem falei e comentei tudo isso aí como eu era lá no interior e a criação bacana amizade muito grande tinha muitos amigos porque o nosso tarracar não fazia inimigo não era só amigo eu construí inimigo amigo terminava de tarracar terminava de sair se abraçar mesmo que luta mesmo que luta no ringue hoje em dia a luta no ringue terminou dentro do ringue é adversário lá fora do ringue é amigo é um cidadão e aí foi bacana demais o filmagem foi bacana eu recordei muitas coisas muito bacana muito bacana que luta no ringue e aí 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 A CIDADE NO BRASIL